E aí, gente, tudo bem com vocês mais uma vez? Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ela que é muito famosa aqui também na região dos lagos, tá bom? No município de São Pedro Aldeia, tá bom? Que é a Ilha do Boi, tá bom, galera? Nós vamos chegar lá na Ilha do Boi. A Ilha do Boi, ela fica bem próxima aqui à Via Lagos, tá bom? E saindo da Via Lagos, você vindo pela Via Lagos, você chega aqui rapidinho, tá bom? E daqui a pouco eu vou falar pra vocês quantos quilômetros que dá lá da pista até a Ilha do Boi, tá bom? Então vamos caminhar pra lá, pessoal, e vamos lá conferir como é que é a Ilha do Boi. A Ilha do Boi fica nessa direção aqui, deixa eu mostrar pra vocês, aqui nas minhas costas aqui, tá vendo? Pra lá, tá vendo? Então vamos direto pra lá, galera. Já aproveita aí e se inscreve no canal, dê seu like e ative o sino das notificações. Ó, e tamo junto a partir de agora, vamos nessa. Tem uma trilha aqui, tá vendo? Essa trilha você vai seguir, tá bom? Aí você vai direto e você vai chegar lá na ilha, tá bom, galera? Então é isso aí. E a ilha fica lá do outro lado, ó. Lá onde tá, ó, ó. Do lado lá, ó meu dedo lá, tá vendo? Aquilo lá é a ilha. Nós vamos lá chegar na Ilha do Boi, tá? E a Ilha do Boi, já pra vocês terem uma ideia, olha como é que já tá aqui no começo, aqui na entrada. Olha que maravilha de água, olha aí, que cristalina. Aí, ó, galera, ó. Olha a paisagem desse lugar, pessoal. Olha que maravilha, aí. Vou dar um 360 graus aqui rapidinho, aí, ó. Tá vendo? Aqui é só a entrada, hein? Mas vamos chegar lá na ilha. Vamos lá ver mesmo que a galera fala que a água lá é cristalina. Vamos lá, galera, vamos dar uma olhada lá. Então eu vou seguir aqui direto aqui, ó. Tá bom? Daqui a pouco a gente tá chegando ali na ilha. Aguarda aí, não sai do vídeo, não. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para muito mais vídeos. Meu nome é Daniel Montenegro e você chegou muito bem. Chegou no canal Lagoa Praia. Eu acabei de chegar aqui na Ilha do Coi. Aí, o que acontece? Lá onde passa a estrada, lá fora, o que acontece? Você pode vir também por outra trilha. Ah, você desce ali, mais ou menos na altura da Praia Linda. Você vai se informar onde é a entrada da Ilha do Boi e você vai vir com o seu carro até aqui na Ilha do Boi. Já tem estacionamento, você pode parar o seu carro por aqui, ó. Tá bom? Você querendo chegar aqui no seu carro, você também tem essa possibilidade. O lugar é maravilhoso, é desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Acertado de verde. E agora nós vamos chegar ali perto da água. A gente dá uma olhada pra ver como é que é a Praia aqui, tá bom? Vamos lá. É isso aí, tá vendo? É a Ilha do Boi, muito procurada. Então, o pessoal vem e fica aqui também curtindo. Tá bom? É uma praia. Bom tarde, amigão. Beleza? Aí você vem aqui e você fica aqui tranquilo, de boa, tá bom? Porque é um lugar maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Até os pets vêm curtindo. Tá vendo, pessoal? Essa é a Ilha do Boi. Poxa, você querendo ficar bem disperso, querendo ficar de boa, você pode vir pra essa Ilha maravilhosa, tá bom? E aí, é um lugar maravilhoso. Nossa. Então, a Ilhazinha lá no meio, tá bom? E o que que acontece? O pessoal vem curtir, ó. As famílias chegam aqui, ó. Tranquilo. Fica de boa, tudo rasinho. Água limpinha. Tá bom? Vamos lá, vamos lá, galera. O pessoal vem aqui, ó. É um lugar pra você chegar e ficar tranquila com a sua família. Muita sombra também, tá? Tem árvores ali, ó. Mas você pode ficar tranquila. Pela sombrinha. Ou pegando aquele salzinho. Tá vendo ali? Então, isso tudo aqui é a Ilha do Boi. E é bem próximo ao rodovinho, hein? Alguns quilômetros só. Tá vendo aqui, ó? Vamos lá. Olha, tá que ela tá um pouquinho turva. Ah, mas a água costuma ser bem cristalina ali, gente. Aqui, ó. Vamos atravessar aqui a faixa. Faixa de areia. Divide aqui a ladeira. Maravilha, galera. Maravilha, hein? Maravilha, que maravilha, hein? É lindo demais. É a Ilha do Boi, galera. É, a Ilha do Boi. Aí, que bacana aí. Olha aí, ó. Vamos chegar aqui na ponta da faixa de areia. Aí, ó. Ó. Que delícia, hein? Que maravilha, hein? Dene, bota o pé na água. Pera aí, galera. Vou dar uma caminhada aqui. Vamos ver, vamos ver. Ai, que delícia. Dá maravilhoso. Vamos dar uma caminhada aqui por cima da... Me dando mal agora, hein, galera. Olha aí, ó. Bacana, gente. Nossa, muito maneiro, hein? É a Ilha do Boi. Onde fica a Ilha do Boi? São Pedro da Aldeia. Na saída da Via Lagos, tá bom? Vocês que vêm do Rio, no sentido Cabo Frio, não são Pedro da Aldeia, né? Saiu da Via Lagos, vocês vão dobrar à direita, tá bom? Vai seguir à direita e do lado esquerdo, da pista do lado esquerdo, só você se informar que você tá pertinho da Ilha do Boi. Tá bom? Convido você a conhecer esse lugar maravilhoso, top do top aí, galera. Aí, ó. Dá uma focada aqui de onde eu estou agora. Olha quanto eu já andei aqui por dentro do mar. Aí, ó. E as águas vindo aí, ó. Olha só a coisa aí, galera, ó. Maravilha, hein? Que passeio, hein? Tá vendo aí, ó? Ah, Dani, mas tá muito vazio hoje. Não, galera, tá vazio porque hoje é terça-feira. É uma terça, por isso que tá vazio. Mas final de semana, bomba. Final de semana a galera vem. Entendeu? Aí que é botar os filhos aí pra andar. Pra nadar num lugar rasinho, né? Fica tranquilo. Tá vendo? Agora nós vamos caminhar até a orla ali de novo pra gente terminar o nosso bicho, tá bom? E a Ilha do Boi é essa aqui, pessoal. Vou dar um 360 graus aqui, ó. Tá vendo aí, galera? Olha que maravilha, hein? Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, ó? E as águas estão aí. Estão limpinhas, tá? E esse turbo dela é natural, da lagoa. Ah, mas estão cristalinos, tá? Muito limpas. Uma água aí tranquila pra você tomar aqui no bicho. A lagoa é bem calminha, tá vendo? É uma lagoa realmente, né? Bem calminha, bem calminha. As famílias vêm pra cá pra se reunir. Muito bom. Bom que aí você consegue acessar aqui com o seu carro tranquilamente. Tranquilamente você chega com o seu carro aqui, tá bom? Só que se chover bastante no dia anterior e no dia seguinte abrir aquele sol, aí você tenha mais atenção, tá? Porque vai ter uns trechos ali que realmente ficam meio complicados pra se passar com o carro. É isso aí. A Ilha do Boa é essa aqui, galera. Vou mostrar aqui devagarzinho, caminhando aqui lentamente e vou terminar o vídeo. Tá bom? Vamos lá. Tchau.